...eficiência energética, é usado em produtos estratégicos para atender aplicações de mercado... Nós vamos fazer esse bolo em capela quente, a condição está favorável aí fora, então nós vamos poder fazer o bolo aí fora, para deixar um negócio mais até emocionante, e só para você sair do vé, esse passo tem um motor central, dois certos motores, um em cada asa, cabeça e a parte transita. Tem uma corrente aqui dentro... Só faltava né? Estirante né? Tem uma corrente aqui... ...olho dentro aí... ...compreme da parte... ...está para lá, ficar mais caro... ...está falando dos micro-sensores, que nós temos dois... ...em cada asa... ...comentura mesmo com o desenvolvimento... ...e a corrente... ...a corrente... ...a corrente... ...a corrente... ...a corrente... ...a corrente... ...e o Golfista do Santos... ...a corrente... Uhul! Pode条pluindo... ...os motores daqui serão bom... Não seja... ...a corrente... ...a corrente... ...isqueis de коли... ... nossa corrente foi da corrente... ... schedule... Vamos lá Ah mas está bom A água é minerada Vai! Opa que show 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 Vocês podem estar vendo O pássaro em corte Com maiores detalhes Todo o mecanismo O voo E tem o vidro também Para quem não pode falar O pássaro meu Então o aluno não encontrou de falta Pode estar vendo mais detalhes E aí a velha O pássaro O pássaro O pássaro O pássaro O césar O pássaro O pássaro O pássaro Não, não, não. 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 Não, não.